Música E aí galera Seja bem vindo a mais uma videoaula do canal Drak Tutoriais Eu vou fazer uma coisa bem simples Mas você também quer muito pedido aqui no canal Que seria o seguinte Drak como é que eu coloco novos tilesets no jogo É simples O que seria tilesets? Seria esses gráficos do mapa Então Drak como é que eu coloco mais tilesets no jogo Eu quero procurar na internet Oh god Tô cheio de vírus Pronto Eu vou ensinar vocês a baixar na internet Tem algum gráfico qualquer de tilesets E vou ensinar vocês a colocar no RPG Maker No seu projeto Então vamos lá O que eu vou fazer? Eu vou aqui no Google São Google Pronto vou colocar aí nas imagens Eu vou colocar assim ó Tilesets É... RPG Opa RPG Maker Vxace Tem que ser o Vxace viu Não aceito no qualquer outro Tem que ser o Vxace Pronto É... Assim mesmo é? Acho que é Então Se é o que tá dizendo aqui né Vou pegar esse daqui 512 por 512 Eu acho que esse computador é o mesmo padrão Que é o mais comum aqui que eu tô vendo Hum... Vamos lá Vim o original Vamos lá Oh droga Vai abrir no image check Eu não gosto disso Ah 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 Colocar download aqui Vamos ver se funciona Pronto eu baixei O que que eu vou fazer agora? Já que eu baixei Eu vou aqui ó No RPG Maker Vxace Colocar ferramentas Ou melhor ó Aqui ó Importar gráfico ó Importar Regenciador de recursos Qualquer jeito Regenciador de recursos Tá abrindo Tá abrindo Pronto Eu vou bem aqui onde tem ó Tilesets ó Tilesets Eu vou colocar importar Tá importando Pronto Eu vou lá um local que eu salvei Que no caso seria em downloads No meu caso né Vamos ver aqui ó Pronto Celiana Tiled Pronto Celiana Tiled Eita é bom esse Celiana Vamos lá Abri Pronto Já tá importado Vamos visualizar Perfeito Um ótimo gráfico Tem até sofá Ó que legal Então vamos lá Eu vou fechar aqui Hum Opa peraí Vai uma coisinha ali estranha Ha 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 Olha esse escudo aqui Não sei se vocês não conseguem enxergar Mas é o escudo do Zelda Oh God Vamos ter que fazer não Vamos lá Pronto Feito isso aqui Como é que eu vou colocar dentro do meu projeto Como é que eu quero colocar nesse mapa aqui Pronto Tem esse mapa aqui ó O mapa da cidade E como é que eu coloco Pra poder ele aparecer aqui Seria o seguinte Eu tenho que saber que esse mapa aqui ó Propriedades Ele é no estilo exterior Tileset exterior Que é o ID 002 Então ok Eu vou no banco de dados aqui Vou em Tilesets Vou no exterior que é o 002 E por sorte aqui ó Tem um espaço pra mais um Aqui no E Então que eu vou Eu vou importar aqui Colocar Celiana Tiled Que foi o que eu baixei Com isso eu vou colocar ok E automaticamente vai aparecer aqui ó Uma nova aba Com os gráficos E Eu pergunto Drunk Só isso acabou? Não Aí no caso Você teria que Modificar manualmente Qual seria os gráficos Que você pode passar por cima O que você não pode passar por cima E o que você passa por baixo Então o que você vai fazer Você vai um por um Lembrando ó O zero O O O zero O círculo É o equivale É o que você pode passar por cima O X É o que você não pode passar por cima E nem por baixo E a estrelinha É o que você pode passar por baixo Além do mais Tem outras coisas pra falar sobre ele Tem a direção Que você pode andar E o que você não pode Tem as Pra saber se é uma escada Se não é Se é um gramado Balcão Dano Se você leva dano Ao andar por cima dele Ou se ele é um terreno de ID O ID do terreno Aqui ó Então vamos colocar ok E vamos dizer que você modificou tudo E aí galera automaticamente Aqui ó Já apareceu uma aba nova A aba é Então eu posso colocar o que eu quiser aqui ó Posso colocar meus armários novos Que eu baixei da internet E assim por diante É um terreno muito simples Não tem mais o que explicar Então é isso Qualquer dúvida Pergunta nos comentários Se gostou do vídeo Clique em gostei Caso não é inscrito no canal ainda Se inscreva Lembrando Drak É Fez um pacote pra gente Com um montão de gráfico Bem Se esse vídeo aqui Ultrapassar 20 likes Eu ainda posso fazer Então Quanto mais gostei Só que vocês derem Mas é possível Que eu faça um pacote Com muitos gráficos E muitos mapas Só pra vocês E vou disponibilizar Aqui no canal Então É isso Até a próxima Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri